De mãos atadas De pés descalços Com você meu mundo andava De pernas pro ar Sempre armado Segui seus passos Adei seus braços Pra você não me abandonar Já não lembro seu nome, seu telefone Fiz questão de apagar Aceitei os meus erros Me reinventei E virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí Tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Não vem falar dos seus problemas Que eu não vou ouvir Tô nem aí 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 Obrigado.